Eu digo o que? Sou só filmmaker, não sou motorista. Ixi, nem filmmaker tu é. Já posso segurar. Tá me desconsiderando? Tá. Bom dia, vlog. Ah, e hoje a gente... Peraí, mas eu não fico passei o dedo na câmera. Sou filmmaker. Ela é. Claro que ela vai passar o dedo na câmera. Bom dia, vlog. Hoje a gente vai passear por Nazaré. A gente vai com um casal de amigos da gente. A gente tá aqui cultivando uma amizade sincera entre casais. E aí a gente vai fazer alguns pontos turísticos lá de Nazaré. Talvez fazer um piquenique. Veremos, porque tá muito vento. Então, hoje vamos aproveitar o pouquinho de sol que tem aí. E vamos passear. Vocês estão indo pra onde? Pra praia. Como adivinhou. Looking de praia. Ai, gente, o vento tá cruel. Cruel. Agora a gente tá indo atrás dos nossos amiguinhos que vão com a gente. Eu tô prontando a ideia do vento. Eu sou. Eu tô calculando pela imagem que ela ouviu. Nossa, eu tô com a sua cabine aqui. Tá, agora a gente vai lá naquelas camisetas. A gente tá indo pra o prego. É estranho, mas assim não funciona aqui. A galera começou fazendo um vídeo dizendo aproveitar o solzinho, vamos sair com o nosso casal de amigos e aí com o solzinho. Eu disse, passei pro meu senhor. E lembrei de você. Vocês não viram? Vocês não viram? Olha que a gente tava saindo, que ela deu mais coelhada. Eu caí no chão tão humilhada que ficou uma perna pra trás e a outra na frente. Como é que eu não vi? Aí a Sarah começou a rir. Eu saí, eu tô saí. É porque vocês estavam na frente. Eu vi. Aí a Sarah rindo de mim. Aí outra pessoa tentou me juntar. Eu falei, não, não, chamei Carol. Aí o pessoal olha ali. Carol, a Sarah tá no chão. Na saída, a única coisa que eu lembro é aquele cara, o segurança brigando com o cara. Eu vou achar onde tu trabalha. Todo mundo gravando suas mídias. Se tu não quer botar aí não, eu vou te ver. Eu achei que era o Nátal. O último, o último da Lisboa. Vala, Nátal Lisboa! Vala! Vamos! Trabalhar! Eu acho que ele não sobrevive mais não, hein? Eu acho que ele não sobrevive mais não, hein? Eu acho que ele não sobrevive mais não. Olha, agora a gente está indo para o Baloiço de Nazaré. Eu acho que é isso. Porque é um balanço, na verdade. Que tem uma visão bonita da praia. A gente tem só que subir mais. Porque a gente já subiu. A gente já subiu tudo isso. E agora tem mais aquilo. Olha, Ana Júlia, como é que tua filha está fazendo ar. Olha para mim, depois. Não dá, Ana. Não dá. Não dá. Estou pronto. Um recado para a minha mãe. Mãe, Nazaré vai ficar fora da lista. A gente não vai aguentar subir isso aqui. Simplesmente. Tchau. Agora a gente está chegando ali no farol. E a gente subiu muitos lances de escada. Está todo mundo só respirando por aparelhos. Pausa para respirar e gravar as mídias. E é isso. Olha que bonito. Não, não come. Oh, não. Tururu. Só dá um baita safada. Não, 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 não. Tchau. Acabei de ver o lugar de bato voando e ela se coçando, assim, aí depois voltou. Eu volto quando o vento me fizer, volta. Eu contrasto muito bem com o céu azul. Humilhação europeia. Humilhação europeia é isso aqui, ó. A gente quer visitar uma praia, mas começa a chover. Depois de já tomar chuva, muito vento, a gente chegou até ali a ver as coisinhas do farol. A praia que tava muito bonita. Nem sei se vai dar pra ouvir o que eu tô falando por causa do vento. Olha! Agora a gente vai comer. Amor! Ai, amor! Tá focando, meninas? Eles fazem o piquenique deles com essa visãozinha pouca. Coisinhas de bebê básicas. Nosso nata boy. Nata girl. Nossa nata girl. Tchau, gente. Deixa o seu like. Obrigada por assistir o vídeo. Comenta bem muito. Compartilha com seus amigos. Like e like. Agora a gente tá indo pra casa. Tchau. Hora de ir. Beijinhos a todos. Até o próximo vlog. Mata boy. Tchau. 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 Tchau, mãe. Tchau, mãe.